Oh, minha mãe das candeias Clareai meu São Longuinho Meu cantar Gregoriano Vem cá, vem ver meu padinho Meu padinho foi-se embora E deixou-te o azinho sozinho Meu padinho foi-se embora E deixou o azinho sozinho Olá meu coqueiro verde A saudade é de você Tu és fruto, eu sou da cidade Vim aqui pra te dizer Pindorama é flor da terra Meu bom Jesus dos Dendês Pindorama é flor da terra Meu bom Jesus dos Dendês Pindorama é flor da terra Meu bom Jesus dos Dendês Pindorama é flor da terra Meu bom Jesus dos Dendês Pindorama é flor da terra Meu bom Jesus dos Dendês Pindorama é flor da terra Meu bom Jesus dos Dendês Pindorama é flor da terra Vem subindo a ladeira Vem subindo a ladeira da saudade O meu bom liberdade da manhã Ele é filho da vaca novidade Do todo maior de Dendês Do todo maior de Dendês Dendês Esse boi se parece um arco-íris Uma chuva dourada pelo sol Uma lua de cores prateada É a estrela do rei de Jericó Jericó Vem gaspa Baltazar e Belchior Estremece o segredo da menina Tá na língua do grande Boifuba O desejo que toma na gatilina Quer ver meu boi? Quer ver? Vem cá Quer ver meu boi? Os meninos são todos maiores Quer ver meu boi? Quer ver? Vem cá Quer ver meu boi? Os meninos são todos marabás Marabás Vem subindo a ladeira da saudade O meu bom liberdade da manhã Ele é filho da vaca novidade Do todo maior de Dendês Vem gaspa Baltazar e Belchior Vem gaspa Baltazar e Belchior Estremece o segredo da menina Tá na língua do grande Boifuba O desejo que toma na gatilina Quer ver meu boi? Quer ver? Vem cá Quer ver meu boi? Os meninos são todos marabás Quer ver meu boi? Quer ver meu boi? Quer ver vem cá Quer ver meu boi? Os meninos são todos marabás Um beijo de luz e novidade Um beijo de luz e novidade Quer ver meu boi? Quer ver meu boi! Quer ver meu boi Ei Peça bonita! Eita, cara que uma rola O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vi um anjo todo encorado e barroco Feito cavaleiro louco Num cavalo prateado Passando o rio, São Francisco e Araguai Depois correu pela praia Pulando a luz do luar Depois correu pela praia Pulando a luz do luar Que vaqueiro é aquele Que a boia colar 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 Trovo ou pipoca É lampeia a claridade Pode ser macunaíma Cortejando a liberdade Vencer no acunaíma Cortejando a liberdade Que vaqueiro é aquele Que a boia colar 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 Que vaqueiro é aquele 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 Eu me perdi, fumaça de cachoeira, mistérios no lago azul, majestosas ribanceiras. E a pedra jade são os olhos da menina, diamante precioso, chapada, diamante. Que vaqueiro é aquele que apoia a pular? 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 Dois frutos lindos balançando a natureza e um pé de vento carregando o meu sonhar. Lua, luar de amor, sol de verão, 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 queimando o coração. Sol de verão, sol de verão, sol de verão, queimando o coração. É primavera na copa dos arvoreiros, não tenha medo, quero ver você brincar. Na fotossíntese, na fotossíntese, nos olhos da bailarina, clareia assim, na malina do beija-flor. Lua, luar de verão, sol de verão, sol de verão, sol de verão, sol de verão, queimando o coração. Sol de verão, 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 queimando o coração. Sol de verão, 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 queimando o coração. Sol de verão, 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 queimando o coração. Sol de verão, sol de verão, sol de verão, sol de verão, queimando o coração. Sol de verão, sol de verão, sol de verão. Sol de verão, sol de verão, sol de verão, sol de verão. Sol de verão, 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 sol de verão. Te amar, que vem te amar E vem te amar, Jequitinhonha Minha cabeça é uma montanha levantada Sentido nas estradas, no vale do nosso amor Do nosso amor, do nosso amor E o nosso amor, Jequitinhonha Do nosso amor, do nosso amor E o nosso amor, Jequitinhonha As minhas veias formam pequenos riachos Descendo ladeira abaixo, natureza e vida Ei, minha dor, minha dor, minha paixão Ei, minha dor, minha dor, minha canção Ei, minha dor, minha dor, minha paixão Ei, minha dor, minha dor, minha canção Meu coração é como um rio Jequitinhonha História de cegonha num verão que vem te amar Que vem te amar, que vem te amar Que vem te amar, Jequitinhonha Que vem te amar, que vem te amar Que vem te amar, Jequitinhonha Minha cabeça é uma montanha levantada Sentido nas estradas, um vale do nosso amor Do nosso amor, do nosso amor E o nosso amor, Jequitinhonha Do nosso amor, do nosso amor E o nosso amor, Jequitinhonha As minhas veias formam pequenos viagens Descendo ladeira abaixo, natureza e criador Ei, minha dor, minha dor, minha paixão Ei, minha dor, minha dor, minha canção 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 Ei, minha dor Ei, minha dor, minha canção Ei, minha dor, minha canção Vem, vez, cidadão do mundo Meu jalapão encantado Num deserto de água doce Terra de capim dourado E beirão das águas benta Piracema sem barragem Carrossel dos artesões Bordando nossa paisagem No paredão das araras O mar marejou Marejou Tanto marejar Literalmente secou Mas não se aveste não, seu moço Hoje o mar está no compasso Da dança dos arandus E no armorial dos ventos Leste, oeste, norte e sul Na caverna dos morcegos Suspirou Suspirou O senhor Mastodonte Oitavo abaixo E vai subindo Vai subindo Até encontrar Um tom baritonado E vai subindo Vai subindo Até se aproximar Do meio de alegre noite Aí É o sol Pra cada cabeça E a sombra É pra quem merece Presas De um passado Distante Sol, sol Sol, sol De equipe Indorama Palmas para Tocantins Sol, sol De equipe Indorama Palmas para Tocantins Sol, sol, sol Sol, sol De equipe Indorama Palmas para Tocantins Sol, sol, sol Sol, sol De equipe Indorama Palmas para Tocantins Sol, sol, sol Sol, sol De equipe Indorama Palmas para Tocantins Sol, sol, sol Sol, sol De equipe Indorama Palmas para Tocantins Sol, sol Palmas para Aquela nuvem bordante Me lembra um navio no porto E a violeta Mais linda Lá na maçã Do teu rosto No auge Da primavera Bem na maçã Do teu rosto Vento que vem Do xingu Bambolando Bambolando Aquarela Parou No pé Do urupum Vermelho Amarelo Amarilis No meio Do arco-íris Decorando O corpo Dela Com Sabia Laranjeira Se liga No arrebol E o pintor 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 Brilhante Corante Do pôr Do sol Não sabe A laranjeira Se liga No arrebol Água Fogo Meu desejo Corante Do pôr Do sol Aquela nuvem Bordante Me lembra Um navio No porto E a violeta E a violeta Mais linda Lá na maçã Do teu rosto No auge Da primavera Vem na maçã Do teu rosto Vento Vento Que vem Do chin Vento Que vem Do chin Bamboleando Aquarela Parou No pé Do urubu Parou No pé Do urubu Vermelho Amarelo Amarilis No meio Do arco-íris Decorando O corpo Dela Um Sabia Laranjeira Se liga No arrebol E o pintor Pintor Brilhante Corante Do pôr Do sol Sabia Laranjeira Se liga No arrebol Água Fogo Meu desejo Corante Do pôr Do sol Do mutirão Dos romeiros Surge um fiapu de luz Que vem Do fundo Da grota Da lava Do bom Jesus Que vem Do fundo Da grota Da lava Do bom Jesus Lava, lava Lavandeira Teu cenário é Guarador Lava, lava Lavandeira Teu cenário é Guarador Branco e preto É o passarinho Romance Está entravador Da história E do seu ninho Lavandeira É seu amor Segue a canção Dos meninos As genudas Cachoeiras Dança o pé de rosa Batalhas Batalhas Pintaninas Lavandeiras Paixão Dobreza Da terra O bom Jesus A Lapa O bom O bom Jesus A Lapa O bom O bom O bom Jesus A Lapa No mutirão Dos romeiros Os romeiros Surge o piaco De luz Que vem do fundo Da grota Da Lapa Do bom Jesus Que vem do fundo Da grota Da Lapa Do bom Jesus Lava, lava Lavandeira Teu cenário É Guarador Lava, lava Lavandeira Teu cenário É Guarador Franco e preto É o passarinho Como um cista E provador Da história E por seu ninho Lavandeira Seu amor Segue a canção Dos meninos Imaginando as cachoeiras Nas pés de rosa Nas pés de rosa Nas pés de rosa Talha Vida Vida Unida As pés de rosa E as pés de rosa Baixando o peça Da terra O que o bom O que o bom Jesus Da Lapa O que o bom Jesus A 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 Lapa O que o bom Jesus Meu Paraná me acaba De onde se avista o mar Onde brota o campo, sim Como é bom te ver aqui Pintando o clima da serra Com flores de manacá Pintando o clima da serra Com flores de manacá Boi, é boi E meu boi, o mar 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 A atmosfera daqui Desperta no teu olhar No quintal de pares veras Na dança do tangará Eita, passarinho menino Tem vontade de voar Decolar, panos e lendas Na dança do boi Boi, é boi Boi, é boi E meu boi E meu boi E meu boi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Londrina é o sol do riacho Num galope à beira-mar Se você bambulear Vou pular no trem das onze E vou padalar Big Ben Vou pular no trem das onze E vou padalar Big Ben Vou pular no trem Vou pular no trem Vou pular no trem das onze E vou padalar Big Ben No ano de mil e oitocentos Ancorava no porto de Salvador Na Bahia Um grande navio Trazendo na proa A bandeira de Portugal E o bojo Recheado De nativos africanos E ali Nos terreiros da Bahia Com H Começava Um colorido Deferenciado Um sotaque Um Dialeto Um trejeito Uma dança Uma dança Que agora Tocando e cantando Vamos apresentar Para a voz Messeis E zambi E zambi E zambi Morena zambabi E zambi E zambi Morena zambabi Estrela mudou De rumo Enganou Nego Nago Estrela mudou De rumo Enganou Nego No terreiro de Jesus Na vibração do pelo Estrela mudou De rumo Enganou Nego Nago Estrela mudou De rumo Enganou Nego Nago E zambi E zambi Morena zambabi E zambi E zambi Morena zambabi Estrela mudou De rumo Enganou Nego Nago Estrela mudou De rumo Enganou Nego No marejada maré, no farol de Itabuã Estrela de uma vadeia, nos cabelos de nanã Estrela de uma vadeia, nos cabelos de nanã E zambi, e zambi, morena zambabi, oh E zambi, e zambi, morena zambabi, oh Estrela mudou de rumo, enganou o nego nago Estrela mudou de rumo, enganou o nego nago Estrela da alva cristalina da manhã Da luz que numa faxeia, nos cabelos de nanã Na luz que numa clareia, nos cabelos de nanã E zambi, e zambi, morena zambabi, oh E zambi, e zambi, morena zambabi, oh Estrela mudou de rumo, enganou o nego nago Estrela mudou de rumo, enganou o nego nago E zambi, e zambi, e zambi, e zambi, e zambi, e zambi, e zambi Música Música Zeca da Pega Vem dedo de moça Veja como dá fartura Feira de pata no pé Chega bonita Marieta do sapé Vem de olho o namorado Na barraca do Conrado Tá querendo em um ané Mé na sopa Suba no mé Chama na xinxa Que a coisa tá roxa A rola cantou Fogo pagou E afundou de açucena Já desabrochou A rola cantou Fogo pagou E afundou de açucena Já desabrochou Fogo pagou 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 Tonsa do prêmio Caçador de sarueiro Saiu de cocorobó E foi cantar no banzae Cabeçadura, mariscão, a perereca No festival de boneca Doida pra cantar alá Cabeçadura, mariscão, a perereca No festival de boneca Doida pra cantar alá Eu doeu, eu doeu A feira fica brejeira No dia de somorrado Garota de coxa-camba Dançando o corpo quebrado E uma cigana Lenda a mão de Jorge Amado Uma cigana Lenda a mão de Jorge Amado E uma cigana Lenda a mão de Jorge Amado E uma cigana Lenda a mão de Jorge Amado Eu sou eu Minha mãe que me fez assim Quem souber que invente Outro se acha que eu sou ruim Eu sou eu Minha mãe que me fez assim Quem souber que invente Outro se acha que eu sou ruim Dinho, cantador de coco Romancista, sem fronteira Aprendeu na feira livre Com o caboclo das barreiras Vendeu rolete de cano No jardim das oliveiras E me diga se tá certo Tá certo sim Pois me diga se tá certo Tá certo sim Pois me diga se tá certo Tá certo sim E me diga se tá certo Tá certo sim Luiz Carlos foi malandro Vendeu tudo que não tinha Água de coco velado Da ilha de Itaparica E Nazaré das Farinhas Janininho do Auá Foi preso pelo Ibama Vendendo couro de bode Lá na feira de Santana Seu doutor Miguel Carneiro Natural do Riachão Mão direita de Curisco Parceiro de Lampião Foi sambar com um bule-bule De parabelo na mão E me diga se tá certo Tá certo não E me diga se tá certo Tá certo não Pois me diga se tá certo Tá certo não E me diga se tá certo Tá certo não E me diga aí João Tá certo sim Ou tá certo não E me diga aí João Tá certo sim Tá certo não Tá certo sim Ou tá certo não João E a feira pegou fogo Eu avessi consolidation Eu avessi quando150 não Eu avessi quando вокруг Já te perguntou Eu avessi quando Calle A CIDADE NO BRASIL 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 O LUMOR A CIDADE NO BRASIL 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 Balança o remo pra canoa não virar Balança o remo que o vento comanda a proa Quem no cano de canoa não sabe o que é remar Mandei fazer uma canoa bem bonita Invernizada com ceiro de carnaúba Vou plantar fava no riacho do navio Feijão de corda, ilha de comandatuba Vou plantar fava no riacho do navio Feijão de corda, ilha de comandatuba Em tuba, um, não vou plantar amendoim Batata doce na moscada e gingilim Em Jacuípe vou plantar jambeiro roxo Se der mostada, meu Deus, o que será de mim? Em Jacuípe vou plantar jambeiro roxo Se der mostada, meu Deus, o que será de mim? Balança o remo da canoa, meu amor Balança o remo pra canoa não virar Balança o remo que o vento comanda a proa Quem no cano de canoa não sabe o que é remar Mandei fazer uma canoa bem bonita Invernizada com ceiro de carnaúba Vou plantar fava no riacho do navio Feijão de corda, ilha de comandatuba Vou plantar fava no riacho do navio Feijão de corda, ilha de comandatuba Bento baúna, vou plantar amendoim Batata doce na moscada e gingilim Em Jacuípe vou plantar jambeiro roxo Se der mostada, meu Deus, o que será de mim? Em Jacuípe vou plantar jambeiro roxo Se der mostada, meu Deus, o que será de mim? Balança o remo da canoa, meu amor Balança o remo pra canoa não virar Balança o remo que o vento comanda a proa Quem no cano de canoa não sabe o que é remar Balança o remo que o vento comanda a proa Quem num canto de canoa não sabe o que é em mar Balança o remo que o vento comanda a prua Quem num canto de canoa não sabe o que é em mar Sol afluente de rio Circulando o matagal Pelugem dos passarinhos Um sonho equatorial Pelugem dos passarinhos Um sonho equatorial Sou vermelho, branco e preto Sou fruto do baraná Tô na lenda dos nativos Tapajós, tapê-loá Tô na lenda dos nativos Tapajós, tapê-loá Aoê, 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 aoê Deixa a semente nascer Aoê, aoê, aoê Deixa a floresta viver Resina dos vegetais Babassu e castanhal Transportando em maoés Sou filho do seringal Transportando em maoés Sou filho do seringal Onde é, aoê, 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 aoê Vão ser na naça do dia Manaus Extra-lhe, aoê, aoê Seu rio Antes que esse sol se encontra Aoê, 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 aoê A menina dos meus olhos E nas águas do rio Só o rio Aoê, 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 aoê Deixa a semente nascer Aoê, 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 aoê Deixa a floresta viver Aoê, aoê, aoê Deixa a floresta viver Deixa a floresta viver Deixa a floresta viver Deixa a floresta viver Deixa a floresta Dougal Deixa a floresta Amém. 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 Amém.